E aí rapaziada, geração gamer na parada com mais um vídeo pro canal e vocês curtiram demais aquela sequência que eu fiz com os desafios A cada gol eu trocava de PES, a cada gol eu trocava de Bomba Pet e até mesmo de FIFA Jogamos simplesmente todos os lançamentos do primeiro até o último na versão de PS2 E aqui estamos novamente pra jogar o PES oficial do 1 até o último lançado oficialmente pela Konami Só que o desafio, mano, vai ficar muito mais perigoso e difícil, eu diria quase impossível Isso porque a gente tem que fazer gol de falta, é a cada gol de falta eu troco de PES E o objetivo é jogar todos e a gente vai jogar todos sim senhoras e senhores Então já detona o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e comente aqui embaixo Vocês acham que eu vou conseguir? Curtam também Geração Gamer 2 e Geração Gamer 3 e os outros canais no YouTube E é isso aí manos, hein? O primeirão de todos, PES 2001 lançado literalmente na primeira versão aí pro Playstation 2 E é o seguinte manos, estamos aqui no menu inicial, mas eu não vou ficar mostrando todos os menus A gente vai de jogo pra jogo, de PES pra PES, porque os menus e tudo que tem aí nos jogos Eu já fiz nesses vídeos anteriores, que aliás, se vocês não assistiram, confiram a playlist Vídeos Especiais do canal E aqui estamos, hein? Pro amistoso entre Brasil vs Argentina no PES 2001, o primeirão E eu vou fazer o seguinte, vou tentar cavar uma falta aqui de qualquer maneira Pra gente já meter o gol e partir pro próximo Olha como tá maneiro os gráficos Estamos jogando em 8 vezes a qualidade original do Playstation 2 É um 4K, moleque Cavei uma falta aqui, moleque Será que daqui dá pra bater com o Roberto Carlos? Cartão amarelo pro Verón E vocês podem ver que o nome tá meio errado de propósito, né? Porque não tinha licença Roberto Carlos tinha um belo chute Vocês estão ligados, né? Estava muito Aí, mano, ó Vamos mirar quase nesse maluco aqui, ó Que tá fora da barreira É uma curva gigante que o Roberto Carlos tinha E a gente tá ligado nisso Caraca, mano Goleirão pulou ali, ó Se liga Batida do Roberto Carlos era venenosa demais Vamos ver agora se a gente consegue outra aí Pra gente meter um gol, né? Opa Mais uma, rapaziada Agora um pouquinho mais na frente Mais um amarelo pro Argentina ali A gente tá muito malandro A gente tá dominando a bola e já deixando o corpo pra sofrer a falta Olha Um pouquinho mais à frente Ainda de ir muito longe Mas é o Roberto Carlos Tirar bem da barreira de novo E jogar bem alto pra ficar difícil pro goleiro Vem bomba Aí ele dá um soco nela Mais uma chance com o Roberto Carlos Se liga, moleque Aí, mano É que a gente acertou muito no meio, né? Acabamos agora com o Roberto Carlos, molecada 34 metros Vamos tentar surpreender o goleirão Bater essa aqui, ó Com três dedos pra curva Fazer o oposto Ele pegou Que isso, mano? Que defesa do goleiro Uma pancada que a gente manda ali do meio da rua Mais uma falta Que nem é tanta pancada, velho Que vai bater na barreira Vamos tentar bater mais forte assim Não tão pancada Mas por cima da barreira O goleiro pegou Ah, tá de caô, velho Esse goleiro é ninja também Pra pegar esses chutaços do Roberto Carlos Cavei Mais uma falta E essa deu um trabalho danado, velho Mais 28 metros 38 minutos de jogo Aqui eu posso bater com o Rivaldo Mas a minha temosia É fazer com o Roberto Carlos Vai, Roberto Carlos Vai, Roberto Carlos Na boa Nossa, moleque Tá na rede Tentamos e batemos várias ali Que o goleiro fez milagre Mas agora ele não pega esse gol do Roberto Carlos É o pé e zoom, cara Deu trabalho É assim Vai ser sempre assim Até pra cavar a falta É mais difícil do que pra fazer Mas, velho A gente bateu todas muito bem E olha essa No ângulo, pai No ângulo E já estamos aqui, rapaziada No PES 2 Lançado em 2002 Pra Playstation 2 E a gente já vai pegar essa bola E fazer o número 2 Gol É, tudo 2 Combinou, maneiro Gráfico ali Tava maneiro também Ou mais ou menos, né Com as câmeras ali Todas quadradões Vamos com o Real Madrid Que tinha o Zidane Que batia muito, né O Roberto Carlos também tá ali Mas agora tenta fazer gol Com outro jogador Cabei Cabei a falta E a melhor falta até agora, hein, moleque 23 metros No meio Com o Zidane E golaço Zinedine Zidane Essa gente passou na primeira falta, moleque Sem dó nem piedade Ele já tava carecão ali Já tinha o cucuruto do Frey E vamos que vamos Olha só Meteu uma bomba Nesse ângulo Cara, bola na gaveta O mesmo canto que a gente fez Com o Roberto Carlos E encobriu a barreira Passou no meio de dois ali Estamos aqui com a seleção portuguesa Encarando a França No PES 3 Lançado em 2003 E olha que maneiro, véi Já tinha um pouco mais de interação aí, né Com a torcida e tudo mais E a gente mostrou várias outras coisas Nos vídeos que eu falei aí E mencionei no início Desse episódio sinistro aqui De desafio Já veio uma falta aqui com o Luiz Figo E simplesmente eu acho que é o melhor batedor, né Barreira parece que não tá nos 9 metros e 15 Olha só aí o Tio Hans e Zidane e o Tio Henri na barreira Vamos caprichar, moleque Bota lá dentro Luizito Luiz Figo A lenda depois Antes, aliás, de Cristiano Ronaldo Ele e o Rui Costa Portugal tinha um time ali de qualidade Vamos ver se vai mostrar o replay da nossa cobrança de falta O gráfico já tá dando uma melhorada realmente E eu só achei essa barreira meio na cara de pau, né E olha o goleiro francês, cara Era o Barthez Aquele mesmo goleiro da Copa de 98 Tá aí o PES 4 Lançado em 2004 Olha só, rapaziada Vamos jogar com o Milan Tentar fazer o gol de falta Estamos contra o Belo Horizonte Não sei se deve ser o Galo ou o Cruzeiro, né Que não eram licenciados Aí tinha o nome da capital mineira Consegui finalmente, véi Tô tentando dar um tempo E agora temos Ah, cara, eu acho que eu vou bater com o Kaká, véi E agora finalmente, ó Tem uma opção aqui no menu Você não precisa ir lá em substituições Pra escolher o batedor do time O Pirlo, ó Se liga, cara Tinha 93, véi No passe Então é o chute Kaká tinha 82 Vamos lá, Kaká No meio da barrinha de força Garoto capricha Moleque É no meio da barrinha de força, véi Se você conseguir acertar ali no limite E fazer a curva, né Que tem que fazer a curva E posicionar certo também É muito bom, cara Com 80 ali pra cima Você fica muito tendencioso Pra acertar essa falta Olha só a batida do Kaká, moleque No PES 2004 E aí, mano Já estamos aqui no PES 2005 E olha só como tá o estádio Olímpico Vamos tentar meter um gol de falta Com o Arsenal E de preferência Batendo com o Thierry Henry Ah, vamos Uma falta aqui em cima Parece que foi o Thierry que fez, cara E o Thierry Henry mesmo Que vai pra cobrança 29 metros Chamei um companheiro aqui pra batida Mas o Thierry nem toma a distância Mesmo assim ele manda uma bomba É que a gente não acertou tão no canto, né Ficou fácil pro goleiro Falta, falta, falta E essa aí, mano É bem mais próxima Mas tô achando que o Thierry Não bate tão bem, cara Mas vamos tentar Ele não toma a distância Isso dá uma agonia danada Última tentativa aqui com o Thierry Pra fazer de qualquer jeito Vamos lá, Thierry Na trave, no travessão, véi Parece que vai dar ruim agora Tá entornando o caldo E a gente já tá tendo duas faltas aqui E nem uma convertida Acabamos mais uma falta com o Thierry Sem ninguém atrapalhando, hein Vai lá, Thierry Henry Golaço Thierry Henry Era a capa desse PES 2005 A gente tinha que fazer com ele Batemos duas O goleiro pegou uma Outra no travessão Mas essa ali A 26 metros O Thierry não desperdiça E olha a curva que a gente mandou Só que dá uma agonia danada, né, véi Ele não toma a distância Pra cobrar a falta Ele só dá um passo à frente Muito louco PES 6, hein Tinha o Adriano Imperador Ali no menu principal Daí eu quero meter um golaço Com o Adriano Imperador, hein Vamos encarar o time da Roma E tentar um posicionamento ali Pra canhotinha do Imperador Nesse time da Inter Que tinha também o Ibrahimovic No auge, né A dupla Mano, os caras mandavam demais O Adriano, inclusive, já deu declaração Que o Ibrahimovic Foi o melhor companheiro dele aí De ataque Já vamos Já vamos Falta com o Luiz Figo E eu peguei mais aqui, ó Pro Adriano pegar da canhota Mas aqui era melhor pro Figo, véi Canhota do Adriano Era infalível, cara Mas daqui não dá pra encher o pé, né Tem que ser um pouco colocado Então vamos ver se vai No travessão, moleque Explodiu no travessão Olha só a face do Adriano, véi Era muito maneira Tá, vamos E cavamos a falta agora Com o Adriano Imperador Pintou o cartão amarelo aí Pro zagueiro da Roma Olha aí Agora pra encher o pé Imperador Espalma o goleiro Tá difícil, hein, cara Vamos bater mais colocado, né Esse chute forte ali Tem que ser muito no ângulo Pra acertar Falta, falta, falta Falta agora, moleque Essa agora é no esquema E não dá Com o Didico, véi Tem que ser realmente de longe Bora então, mano Com o Figo E bater bem devagarzinho Pra encobrir a barreira No limite, garoto Aí sim Às vezes não é força, né É mais jeito No Espigo O português já tinha 33 anos Aqui no pé 6 E meteu essa bola Lá no cantinho Aí rapaziada O PES 2007 Que era praticamente O que o PES 2021 Foi do PES 2020, né Apenas um update E aqui no PES 2007 Assim como 2006 O Ronaldinho já estava No Barcelona E tinha saído do PSG Que é justamente O nosso adversário Dá uma ligada Que realmente era um update O update, aliás, né Que tinha modificações ali Um tanto quanto Mais atualizadas Não sei se a versão original Tinha o PSG Porque no PES 2006 Ele era genérico Tentar cavar uma foto Aí Pela primeira vez Parece, né, véi Que o gramado Tá encharcado Os outros pés Pelo menos Nas sobranças Que a gente fez Tava com a grama seca Aqui molhada A gente já vai ver Uma diferença E esse PES 2007, véi Ele é muito bom Porque o PES 2006 Ao lado do 2003 2013, aliás São considerados Os dois melhores Da história, né Os dois melhores pés Há quem diga Que o PES 2006 Seja até melhor E aqui no 2007 Os caras atualizaram Botaram aí Uns times licenciados Temos uma foto aqui Com o Bruxo 26 metros E eu mudo meu nome Se eu perder essa Vamos lá Ronaldinho Oh, na trave Vou ter que mudar O meu nome Vou ter que mudar O meu nome Mas olha só, moleque Ah, foi lá Na junção das traves Na primeira Batemos na junção Das traves Na segunda Eu mudo meu nome Agora eu mudo mesmo Vai, na trave De novo, cara Na trave De novo, véi Tá de sacanagem Vamos cavar Mais uma falta aqui Que eu já mudei Meu nome duas vezes E cavamos Mais uma falta E agora O tempo fechou, hein Que parece que Lesionou o Ronaldinho Pro desafio ficar melhor Vou tentar fazer o gol Com ele machucado Ah, ele vai sair de maca, véi Deco era brasileiro Naturalizado Português Vamos ver na falta Mano Mais uma na trave Caraca, mano Três faltas Que eu bati As três na trave Surpreender esse goleiro Com três dedos Do chave Golaço, moleque Primeiro gol Que a gente manda No canto do goleiro Eu quero ainda Fazer um gol de falta Na cobrança Que o Ronaldinho inventou, né Por baixo da barreira Não sei se tem opção Se dá pra fazer aqui no PES É muito complexo Mas bora ver Esse chutaço aí Foi maneiro, ó No canto do goleiro Tá aí o PES 2008, molecada E aqui no PES 2008 A gente tá no Santiago Bernabéu Mas estamos jogando É com a Celesta Brasileira Olha os detalhes ali Torcida ainda de papelão, né Era 2D Alemanha adversária ali Mas tá longe de ser aquela Alemanha Do 7x1, né Se eu não me engano Tinham pouquíssimos jogadores Talvez o Chivain Steinger O Philippe Lahn Lateral Talvez esteja nessa seleção E o Brasil, mano Não era grandes coisas também Mas tinha ali ainda, né O Kaká ali Jogando muita bola Mas já que estamos aqui O que chuta mais forte ali Pelo menos as opções É o Kaká Dá um bicudão dessa Que isso, mané Olha só Quase que a gente encobre o goleiro A bola veio caindo do nada Disparou ali Bateu na rede Tomamos o gol, hein A Alemanha é danada Ela é danadinha demais De todos os que a gente fez até agora Primeira vez que a gente toma um gol Opa Pegaram o Kaká ali Carrinho desleal por trás, hein, moleque O Brasil realmente era muito fraco, véi Mas eu vou fazer um negócio de doido Eu vou tentar fazer esse gol com o Júlio César Fizer esse gol com o Júlio César Aí na moral, moleque Na moral Olha o Júlio César Acertamos o travessão do goleiro Opa Pegou o Kaká ali Mais uma falta Tá de muito longe Mas é o Bruxo que tem uma curva gigante Aqui no pés Botou o goleiro pra mandar pra escanteio Cara, véi Tá danado, hein Vamos lá, Bruxo Aquela bola de efeito Só tu, mano Só tu sabe Bateu O goleiro dá rebote Mas a bola não vai na rede Bruxo Igual tu ensinou o mundo, cara Por baixo da barreira Na trave Na trave Essa gente tem que ver replay, cara Igual o Ronaldinho ensinou o mundo Por baixo da barreira, cara Capricha Capricha nessa bola Olha o Ronaldinho Olha o Bruxo, cara Ele olhou Ele mandou E vamos ver nessa câmera Cara, batida do Ronaldinho Por baixo da barreira, véi Olha aí Olha aí Passou no meio desse maluco aqui, ó Levantaram Abriram um pouquinho de espaço Ah, a bola foi lá no cantinho, cara É o goleiro que defendeu essa A gente ia fazer o gol famoso do Ronaldinho Gaúcho Maneiro demais, né, moleque? Na boa Pra mandar por baixo, tá longe Vamos bater ela direta pro gol Golaço Ronaldinho Ronaldinho Gaúcho Olha o Bruxo aí, molecada Tá com a 16 da Celesta Porque a 10 estava com o Kaká Mas finalmente, né A gente quase fez um gol absurdo Daquela cobrança dele Por baixo da barreira Mas agora Essa aí foi no capricho E aí, senhoras e senhores PES 2009 Lançado no final de 2008 E no PES 2009 Era o último ano de Cristiano Ronaldo No Manchester United Isso porque ainda era lançado em 2008, né Ele já tinha fechado até com o Real Mas não tinha se apresentado E se liga aí, ó Tá com a número 7 do United Já pegamos aí uma falta Tá com o Robozão E ele já tinha o estilo dele, né Aquela pancada O jeito que ele se posicionava Respirava fundo E ia pra bater Não sei se eu bato com alguém Ah, vamos bater só ele, né Vamos lá, Cristiano Mais colocada do que tudo, cara Nem é pancada É só bola colocada Cristiano Ronaldo Esse jeitinho A característica dele, véi Isso aí foi inovador demais Para os games de futebol O jeito de cada jogador aí Principalmente os mais famosos, né A terem a batida perfeita Cristiano foi lá E mandou essa, ó A questão não era jeito Era só bater Não era pancada Era só bater colocada E a gente pegou bonito, ó Com efeito E aí, o PES 2010 Com o Messi E também o Fernando Torres Nesse início, né Nem era na capa Rapaziada PSG versus Juve É a final da Liga dos Campeões Olha só Tinha licença E já era totalmente imersivo Para isso, né Os caras tiravam onda Narração ao fundo também Não sei se vocês estão conseguindo ouvir Mas era de Portugal, né Português Mas não brasileiro Era de Portugal E o PSG, mano Acho que eu me danei Escolhendo eles Não tem ninguém bom aqui Para cobrar falta Falta aí em cima Parece que é o Di Maria O Camisa 11 Mas não é não, né Ele ainda estava longe De ir para o PSG Muito perto, cara Só tirar da barreira Que já era Vai, garoto Na gaveta, moleque O PSG estava começando A engatinhar Mas ainda era um time Muito fraco Eles tinham ficado bons Quando o Ronaldinho Foi para lá, né Em 2004, 2003 Aí tá Ele saiu para ir para o Barcelona Aí o PSG acabou Depois começou a chegar O Cavani O Neymar O Mbappé Aí sim o time ficou forte Mas olha só Cobrança perfeita, né Cara Muito perto ali Eu não gosto muito não São mais de uns 20 metros Muito perto Você tem que tirar no limite, né Demorar um pouquinho Já era Você bate na barreira Se mandar fraco Ou manda por cima Se acertar um pouquinho a mais Rapaziada Eu não fico mostrando Para não dar direitos autorais Mas cada PS aqui Tinha uma cutscene diferente E era muito maneiro Agora olha só Acho que tem brasileiro já, hein E tem sim É o PS 2011 Lançado em setembro de 2010 Véi, aí na moral Era o auge da Konami, né Porque no PS 2011 aqui Eles tinham simplesmente A Libertadores E a Liga dos Campeões Que a gente já tinha conferido Lá no PS 2010 Realmente, cara A Konami Estava no auge Infelizmente hoje, né Mano Até a EA Sports Para ser sincero Os caras só querem ganhar dinheiro E estão nem aí, né Estão nem importando assim Estantinho Para fazer um jogo decente ali Caprichar Mudar algumas paradas Enfim A gente sofre nisso E a narração ao fundo Do Silvio Luiz E eu estou aqui com o Flamengo Porque eu quero fazer o gol Com o Petkovic Vamos lá, Petkovic Vai ter que encher o pé E soltou a bomba Ah, mas é O Petkovic aqui, mano Tinha um overall muito ruim Ainda mais para cobrar falta E olha que ele é um dos melhores Batedores, né Fazia até gol olímpico Um atrás do outro Aqui não dá para o Pet errar Molecada Na moral O Petkovic Ele não perdi um gol desse Na vida real Mas nem a pau, cara Qualquer dia Se vocês quiserem A gente vai fazer um Jogando todos os pés Mas a cada gol olímpico Eu mudo de pés Aí vai ser, mano Eu vou gastar Uns 50 mil dias Para conseguir fazer isso E olha só a batida, véi Pegou bonito, né Nossa Lembrou o gol Que ele fez contra o Vasco Lá no Carioca De 2001 O Flamengo estava perdendo Tinha que vencer, né Por 2 de diferença Estava 2x1 para o Flamengo O Pet bateu Bola foi lá na gaveta Eu estava maluco nesse dia, véi Eu era criança Mas, ó Só o detalhe A bola do Petkovic Foi muito Mas muito mais longe dessa Ele acertou O ângulo do goleiro Elton do Vasco É, agora está chegando Em outro patamar, hein Porque o PES 2012 Tinha nada mais Nada menos Que Mundial de Clubes E tudo mais Libertadores Champions Na Master League No Rumo ao Estralato Era o mais completo De todos Apesar do PES 2013 Ser um pouquinho melhor Eles não tinham o Mundial E aqui no PES 2012 Estamos aí Uma Libertadores da América Corinthians vs Grêmio Eu escolhi o Corinthians Porque tem o Ronaldo Penômeno ali no ataque E o Roberto Carlos Na lateral esquerda No último ano, né Ele só aparece Nesse PES 2012 No 13 Ele já não está E olha o fenômeno Aí com a face, moleque Vamos ver se vai aparecer A face aí do Roberto Carlos Também Aparentemente Olha lá ele Olha o Roberto Carlos Aí, moleque Número 6 para o cara Aí, maneiro demais Vamos lá, Roberto Carlos Olha só, moleque Mesmo estilo de correr Vamos ver a batida É o mesmo estilo também Vem pancada Passou Tiro no tinta da trave Era um pancadão, moleque Passou muito perto, velho O goleiro também estava ali Bora, fenômeno Capricha nessa falta Na trave No rebote A gente fez o gol Mas aí eu acho que não conta, né Eu acho que não conta Gol de pauta O Ronaldo bate bola Bate no travessão O goleiro toca nela Bem louco esse chute Olha só Aí vai ser carregado de marca O fenômeno, cara Vamos ter que achar outro batedor Para essa O fenômeno saiu lesionado Dá para bater direto assim Então vem Roberto Carlos O goleiro defende A gente vai, ó Não dá para encher o pé, cara Porque senão a bola vai na lua Vai lá, Roberto Carlos Vamos encher o pé Passa aí na barreira Pelo amor de Deus Que isso Mas, mano Esse goleiro é hack Está no nível mais difícil A gente não vai fazer gol nunca Olha a pancada Que a gente acerta E o goleiro defende Mais uma falta Que a gente cava, velho Agora se não fizer Não faz nunca Na boa, mano Olha só Pelo amor de Deus Capricha então Roberto Carlos De novo Agora a gente acerta, garoto Depois de grandes defesas Do goleiro Bola em trave, né E o Roberto Carlos Aos 38 anos de idade Acerta mais um golaço De falta na carreira Olha só Que ele tem até aquela pinta Que ele realmente tem no rosto Os caras recriaram, né A galera da Konami Quando eles tinham capricho Nos jogos de futebol E que golaço, né Nossa Pra quem acha que o Roberto Carlos Só fazia gol de longe Ele batia Falta também de perto ali Na pancada, né Foi assim contra a China Na Copa de 2002 Não tão longe Só bora agora No considerado o melhor de todos Ao lado do PES 6 Na minha opinião E esse aqui é o PES 2013 Que já carregava Neymar Júnior Com o seu lendário moicano Menino Ney No último ano aí Com a camisa do Santos Não tenho certeza Mas aparentemente Tinha alguns estádios diferentes Em relação à versão de 2012 Pelo menos para o Playstation 2 Tá aí o Santos vs Vasco E a gente pegou mais um amistoso De Libertadores Vocês podem ver Que os caras não focavam tanto, né Tinha tudo licenciado Uniformes e tudo mais Porém as faces dos jogadores brasileiros Praticamente não se tinha No caso do Santos Só o Neymar E o Ganso, né O Paulo Henrique Ganso Era tido como um grande craque Olha só o Ney aí Com o Moicano À frente dele E o Ganso Já acabamos Uma falta aqui Mais de 50 metros, né Vamos bater com o Ganso Só por bater mesmo Para ver que o chute dele Era muito fraco, né Não adiantava Bora bater ela colocada Vamos lá Ney no capricho Neymar Júnior Olha o passe dele aí No PS2 Em 8 vezes Da qualidade normal Do console Rapaziada Todos os jogos Que a gente está jogando São versões de PS2 E com o emulador Aqui a qualidade Fica insana Olha só a cobrança Do Ney, vai Capricho, Neymar Aqui estamos então No último PES Lançado oficialmente Pela Konami Para o Playstation 2 Apresento PES 2014 A única versão De PES 2014 Que é muito boa E divertida Ao contrário Das de console E PC Da nova geração Para fechar Com chave de ouro Vocês já podem perceber Que era só Um polimento detalhado Ali, né O gráfico Era praticamente O mesmo Já que a Konami Focava mais Nos jogos Da nova geração No PES Para as versões De nova geração Mas bora De Brasil Versus Alemanha O mesmo 7x1 E o Brasil Tinha o elenco Ali licenciado Porém, mano Os uniformes Como vocês podem ver Eram genéricos É, velho Brincadeira, mano Começamos aí Perdendo por 1x0 O foco não é vencer Claro Mas a Alemanha Sempre enche o nosso saco É, mano As nossas chances De pelo menos Não perder para a Alemanha Ficar aqui no empate Tá ligado, ó Que a marcação veio A gente escapou E recebemos essa falta Será que é o Neymar De novo? Vamos ver se tem Um outro batedor Tem o Hulk aí então, hein Olha só Hulk Bota lá na rede Ele é apelão aqui Os quesitos Para cobrar falta Força do chute E precisão dele São altas O que faz ele Um grande cobrador Tá aí, mano Realmente foi suado Foi difícil Demorou pra caramba Se você assistiu até agora Ajuda aí Porque deu um trabalho gigante Fazer todos esses gols De falta E sofrer todas essas faltas A gente não controlou, né Usou dois controles A gente realmente Ia ficando Enganando Driblando ali A inteligência artificial Até os caras Fazerem a falta Tamo junto sempre Deixa o like aí Pra favoritar Compartilha com aquele amigo Que teve um PS2 Ou que curte um gol de falta Tamo junto Confira uma playlist Especiais Que lá tem vários vídeos Desse tipo Jogando todos os jogos Já lançados de pés De FIFA Bomba Pet Enfim Tamo junto Tua